...visualiza a chegada do resgate neste momento, acidente registrado... ...com uma motocicleta aqui neste local, exato momento em que a UTI Móvel chega aqui ao local para resgatar aqui a vítima, a vítima sendo socorrida neste exato momento, para você que vem chegando agora vai dando aí um feedback para a gente, como está chegando o nosso áudio, a nossa imagem, a notícia em primeira mão para você aqui pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte, sou Dássio Santos, o seu repórter no Foco da Notícia. Estamos aqui nesta CE, nessa estrada que dá acesso ali ao Pitanga, que dá acesso também à BR-222, conhecida aqui como a Estrada do Progresso, e a gente está aqui no local desta ocorrência. Ali ao solo está a vítima deste acidente, tudo indica que é um funcionário ali de um supermercado aqui da cidade, que está ali ao solo, nós não temos ainda a informação do nome da vítima, mas nós já temos aqui a informação para você, de um acidente envolvendo aí, aparentemente, um carro e uma moto. Não sabemos precisar se foi um carro e a moto, ou se esse motociclista, ele teria atropelado um cachorro, né? Nós estamos aqui no local da ocorrência, olha só, aí você observa a imagem do cachorro, né? Tudo indica que esse motociclista, ele teria batido nesse cachorro e caído ali mais à frente. Aí você vê imagens, né? O cachorro aqui no local, né? Foi um acidente envolvendo aqui um motociclista, né? Que acabou atropelando esse cachorro que também está aqui ao solo. Aí você vê imagens aqui, ó, da UTI móvel, né? Que está aqui o resgate no local, socorrendo ali a vítima que está mais à frente, né? Ah, já deu para observar ali pelo uniforme da pessoa, é um funcionário aí do supermercado Fernando, né? Supermercado Fernando, é um funcionário do supermercado Fernando que acabou se acidentando neste exato momento e a gente vai levando aqui essa informação em primeira mão para você. O nosso cinegrafista William Brenner vai trazendo aqui imagens exclusivas para você, em primeira mão para você que acompanha o Sobral Online, o portal da Zona Norte. Aí você observa aqui imagens da estrada, isso aqui é a estrada que dá acesso ali ao sítio Pitanga e a CE 187 e também aqui pelo lado esquerdo dá acesso à BR-222. Informações de um grave acidente ocorrido neste exato momento, para você que vem chegando agora, vai dando aí um feedback para a gente de como está chegando o nosso áudio e a nossa imagem também. Aí você observa aqui, olha, a motocicleta, né? A motocicleta aqui já que carrega também uma carrocinha, né? De entrega, aí era um entregador, na verdade trata-se aí de um entregador do supermercado Fernando, aqui em Tianguá, né? Aí foi um cachorro, né? Está aí, portanto, meus amigos, o Dássio Santos, direto do local, da ocorrência, repassando informações de primeira mão, também para nós, da página Roberto Lira Ceará, no Facebook, YouTube e Instagram, em parceria com o Sobral Online. Temos, pedimos sempre que vocês compartilhem nossas lives, temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lai, Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, Enreiro e o Taba, com excelentes produtos, ótimo atendimento. Cleone e Chimenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria, Lira, Perfumes e Cosméticos da Rino, dêem você entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 993799537, prefixo 88. Você que entrou agora, ou que demorou um pouquinho a entrar, não pegou a live do início, acidente de trânsito, e nosso amigo repórter Dássio Santos chegou ao local quase ao mesmo tempo do resgate, onde a vítima ainda estava ao solo, no chão, para ser socorrida, receber os primeiros atendimentos, os primeiros socorros. Quero dizer para vocês também que compartilhem para valer nossas lives, a gente agradece de coração. Siga nossas redes sociais, Roberto Lira, Ceará, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você sendo um seguidor, toda vez que a gente entrar ao vivo, você é um dos primeiros a receber um toque, uma notificação, no seu celular. Assista nossos vídeos também na sua televisão, pelo canal Roberto Lira, no YouTube, na sua TV. Forte abraço a todos vocês, a gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live, com a ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço, meus amigos.